O Soares vai comentar aqui o meu presidente Val Santos e quero comentar aqui a dona Cristiano o senhor está de parabéns, que esses povos aqui merecem sair daqui para ir para Taposirinho para ver a pessoa que tem 5 reais, 10 reais para ir e voltar lá no centro eu espero que lá no Valo Velho, eu sei que a senhora já falou que lá no Valo Velho vai chegar o cadastro onde a gente agradece muito a senhora aí esse trabalho que a senhora está fazendo aí, muito importante aí na cidade é centralizar o centro, que o bairro é muito carente hoje em dia a pessoa não tem nem 5 reais para ir lá no centro a vez vai de a pé, volta de a pé já vi pessoas ir lá do Valo Velho de a pé lá para o centro para vir para o cadastro onde entendeu? e quero agradecer aqui também o doutor Nakani, está de parabéns esse trabalho que o senhor está fazendo aí o senhor está fazendo um belo trabalho na cidade continua assim que o senhor vai longe quero cumprimentar também o secretário aqui, meu amigo doutor Gustavo, doutora Roberta meu amigo capitão S, secretário e quero cumprimentar meu secretário Márcio ali parabéns Márcio, belo trabalho que você está fazendo na educação aí continua assim que vai muito longe de você e quero cumprimentar também a doutora Roberta já cumpriu a doutora Roberta, bom trabalho o grauço aí, a nossa diretora aí do pátio aí, a chuvisquinha e cumprimentar a fazia azul e quero também cumprimentar ali o pessoal todo o pessoal da prefeitura e o município presente obrigado a todos que Deus abençoe cada vez mais doutor o senhor continua assim